O jovem preso é Ítalo Henrique dos Santos, de 19 anos de idade. Na casa dele foi localizado um revólver calibre .38 com 4 munições, além de 6 papelotes de cocaína. A denúncia chegou para a gente, anonimamente, e de posse dessa denúncia a gente montou uma operação antidrogas aqui na Zona Sul, no bairro Parque Esperança, e conseguimos encontrar o indivíduo alvo da denúncia, que nos informou que na casa dele ele possuía drogas, cocaína. Com a autorização da genitora dele, da mãe, a gente entrou na residência, logo a gente encontrou 6 papelotes de cocaína e algumas munições. Desconfiado dessas munições, a gente começou a fazer uma busca mais minuciosa na residência dele, e no fundo falso do guarda-roupa foi encontrado o revólver calibre .38, que vai ser apreendido e ser retirado de circulação. A arma está um pouco usada, está um pouco antiga, mas a gente fez o teste de proeficiência, ela está funcionando, o percussor está funcionando, então é uma arma que, apesar de velha, funciona e pode causar bastante estrago. Fui preso no mandato, aí nesse mandato cataram o revólver comigo e as 6 bolsas de pó que eu uso para cheirar, só para consumo. O revólver é para proteção. Só tinha 40 reais e 6 burros de pó. Cada burro de pó eu pago 15 reais para me cheirar. Passagem antiga, por isso que eu tenho que revólver, da passagem antiga, das passagens antigas. Ele tem uma passagem no ano passado, quando ele completou 18 anos de tráfico de droga, ele foi preso com uma certa quantidade de crack na época, ficou cerca de 7 meses preso. Agora saiu, falou que a arma era para a segurança dele mesmo, porém agora foi preso de novo e vai descer para a delegacia.